Oi, meu nome é Cassiane, eu fui estagiária da Unisc TV nos anos de 2009 e 2010. Entrei como operadora de Sweet Master e depois também fui repórter e apresentadora do Unisc Notícias. Nessa trajetória, além da experiência profissional, eu destaco os grandes amigos que eu fiz na Unisc TV. Eu tinha apenas 17 anos, morava sozinha em Santa Cruz, então eles eram a minha verdadeira família. Então, para esses colegas que hoje ainda trabalham aí na Unisc TV, eu desejo muito sucesso, parabéns por esses 20 anos e por compartilhar esses conhecimentos com tanta paciência e tudo mais e com tanto carinho, conforme foi comigo e com tantos aí que passaram pela TV. Parabéns pelos 20 anos. Legenda Adriana Zanotto